Garçom, a conta por favor. Um whisky, um cigarro e o garçom enchendo o saco diz que vai fechar o bar. E eu pago cem reais do que ainda resta da garrafa, ele não quer vender pra não me ver chorar. Eu já bebi demais, mas eu não vou voltar pra casa, hoje vou dormir na rua. Se eu me tornar um vagabundo por aí, a culpa é sua. Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando, mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. E eu vivia só pra ela. Se eu já choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua. Isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz a culpa sua. Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Se eu já choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua. Mas isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz a culpa sua. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. E eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto, e se eu for dormir na rua Isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz, a culpa é sua Isso não me importa mais, isso pra mim tanto faz, a culpa é sua Tá se achando demais, tá pisando sem dó Tá fazendo besteira uma atrás da outra, tá querendo ficar só Tá perdendo a razão, vê se cai na real Porque o ontem não volta, o amanhã não espera, você pode se dar mal Você não pensa no que fala, e acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima, eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou Não aguento mais, cansei, quero esquecer o que chorei De tanto desabor, o amor desanda Foi você quem quis assim, abusou demais, pisou em mim Doeu e aí então, saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala, e acaba sempre machucando quem te dá amor A fila anda Insiste em me olhar de cima, eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou Não aguento mais, cansei, quero esquecer o que chorei De tanto desabor, a fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim, abusou demais, pisou em mim Doeu e aí então, saltei de banda A fila anda 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 Quem ama não machuca e nem faz assim Do jeito que você faz Você sente prazer em se afastar de mim E eu sempre correio atrás No amor a gente tem que ter Um pouco de atenção Um carinho às vezes faz também E mata o coração Foi o erro acreditar No seu jeito de amar Na doçura dos seus olhos Se você não me quer mais Vou te deixar em paz Nananananananana Nananananana Não vou voltar atrás Nananananananana Adeus pra nunca mais Léo Magalhães No amor a gente tem que ter Um pouco de atenção Um carinho às vezes faz também E mata o coração E mata o coração Foi o erro acreditar No seu jeito de amar Na doçura dos seus olhos Se você não me quer mais Vou te deixar em paz Nananananananana Nananananana Não vou voltar atrás Nananananananana Nananananana Adeus pra nunca mais Nananananananana Nananananana Hoje está fazendo o mês Que ela foi embora São trinta dias que eu estou nesta louca saudade Não tenho notícias, nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou encher a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda É só marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais por só coração Em cada gole eu sinto o meu peito E gostar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais por só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda É só marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais por só coração Em cada gole eu sinto o meu peito E gostar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais por só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Léo Magalhães O que será que tá acontecendo Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando Que saudade de você O que será que deu seu telefone Se eu ligo pra você, você nem liga Se não me atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Só de cabeça tonta Não passa do amor um jogo De paz e contra Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Só de cabeça tonta Não passa do amor um jogo De paz e contra Não, não pode ser Será que deu seu telefone Se eu ligo pra você Você nem liga Se não me atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Só de cabeça tonta Não passa do amor um jogo De paz e contra Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar O que me disse seu olhar Não, não pode ser Só de cabeça tonta Não passa do amor um jogo De paz e contra Não, não pode ser Léo Magalhães Que vou recordar que nós Já fomos amantes Quantas noites Dormiste em meus braços No maior amor Hoje é só a tristeza Que rolda a nossa casa Nossa cama vazia Tão fria Sem o teu calor Ela tem meu endereço Mas nunca me escreve Já perdi a esperança Não sei se voltarás Ela é a culpada De todo o meu sofrimento Como um louco Nas grades Seu nome Começo a gritar Entre quatro paredes Soluça E chora seu homem O maior desespero Com sono Sem poder dormir Em toda parte Eu vejo Seu vulto E lhe chamo Pra mim Não tem graça A vida Sem você aqui Que bom recordar Que nós Já fomos amantes Quantas noites Dormiste em meus braços No maior amor Hoje é só a tristeza Que rolda a nossa casa Nossa cama vazia Tão fria Sem o teu calor Ela tem meu endereço Mas nunca me escreve Já perdi a esperança Não sei se voltarás Ela é a culpada De todo o meu sofrimento Como um louco Nas grades Seu nome Começo a gritar Entre quatro paredes Soluça E chora seu homem O maior desespero Com sono Sem poder dormir Em toda parte Eu vejo Seu vulto E lhe chamo Pra mim Não tem graça A vida Sem você Aqui Entre quatro paredes Soluça E chora Seu homem O maior desespero Com sono Sem poder dormir Em toda parte Eu vejo Seu vulto E lhe chamo Pra mim Não tem graça A vida Sem você Aqui Sem você Aqui Pra mim Não tem graça A vida Sem você Aqui Cheguei atrasado Pro encontro de amor Alguém que eu queria Muito rever O tempo passou Mais depressa que eu Em questão de minutos Eu perdi você Feito louco Em meu carro Rodei a cidade A ver se encontrava Você por aí De repente Entrei Em um lugar qualquer E por coincidência Você estava ali Fiquei te olhando Enquanto você dançava Você me flertando Enquanto ele te abraçava E nesse infante Morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado Tomando uma cerveja Eu e a tristeza Dividindo a mesa Enquanto eu sofria Entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero Entre ciúme e a raiva Feito um palhaço Que levou fora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro E fui embora Enquanto eu sofria Enquanto eu sofria E me desespero E me desespero Enquanto eu sofria Enquanto eu sofria Enquanto você dançava Enquanto você dançava Você me flertando Enquanto ele te abraçava E nesse infante Morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado Tomando uma cerveja Eu e a tristeza Dividindo a mesa Enquanto eu sofria Entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero Entre ciúme e a raiva Feito um palhaço Que levou fora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro E fui embora Ali parado Tomando uma cerveja Eu e a tristeza Dividindo a mesa Enquanto eu sofria Entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero Entre ciúme e a raiva Feito um palhaço Que levou fora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro E fui embora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro E fui embora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro E fui embora Eu nunca pensei De um grande amor Um amor tão forte assim Não dá pra segurar Eu não pensei Em chamar assim Só sei que este amor Tomou conta de mim Mas agora eu sei O que é o amor Quando ele vem Não dá pra fugir Não dá pra fugir Não dá pra fugir Não tem jeito Não dá pra resistir Eu não pensei O amor quando chega Esse amor tomou Esse amor tomou Culpa de mim Eu não pensei Eu não pensei Só quis chamar Um amor tão forte assim Um amor tão forte assim Não dá pra segurar Eu não pensei Eu não pensei Em te amar assim Só sei que este amor Tomou conta de mim Não vou mais enganar teu coração Você nunca traiu Você nunca traiu Nossa paixão Mas eu traí Eu pisei na bola Eu vacilei Eu fiquei com outra Eu transei E te escondi Não estava ficando só contigo Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão Perdão, mas como ela é sua amiga Sou apenas carne, sou humano Ela dia e noite me cantando Não resisti à sedução Já te contei Toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei eu tiver A chance pra se defender Eu vou dizer que amar é só por você Enquanto aquela sua amiga Mange ela embora de avião Te enganou Cegou meus olhos Seduziu meu coração Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga Sou apenas carne, sou humano Sou apenas carne, sou humano Ela dia e noite me cantando Não resisti à sedução Já te contei Toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei eu tiver Mas se o rei eu tiver A chance pra se defender Eu vou dizer que amar é só por você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de avião Te enganou Cegou meus olhos Seduziu meu coração Alô É você? Sou eu Esqueci sabendo que você andou bebendo Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vá pensando que ainda sofro por você E a minha sorte, você mostrou pra alguém? Se alguém falou Que andei mostrando o seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro, eu nem me lembro de você Segue a sua estrada E eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só a brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade, hoje é primeiro De abril Léo Magalhães Segue a sua estrada E eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só a brincar contigo Mas se fosse diferente Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade, hoje é primeiro Dia abril Dia abril Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Ela perguntou Eu vejo o que aconteceu Conta que eu quero saber Você acordou gritando Brigando e xingando Vou matar você Meu peito e meu pesadelo Quebrei o espelho Minha casa inteira Bandida Sonhei que estava me traindo Sangue foi subindo Foi a quebradeira Bandida Cachorra Malandra Safada No sonho eu vi você com outro Foi chute, foi soco E quebrei a casa Bandida Cachorra Malandra Safada No sonho eu vi você com outro Foi chute, foi soco E quebrei a casa Ontem eu sonhei com ela Nos braços de um outro amor Acordei desesperado Todo amarrotado E ela perguntou Eu vejo o que aconteceu Conta que eu quero saber Você acordou gritando Brigando e xingando Vou matar você Meu peito e meu pesadelo Quebrei o espelho Minha casa inteira Sonhei que estava me traindo Sangue foi subindo Foi a quebradeira Bandida Cachorra Malandra Safada No sonho eu vi você com outro Foi chute, foi soco E quebrei a casa Bandida Cachorra Malandra Safada No sonho eu vi você com outro Foi chute, foi soco E quebrei a casa E quebrei a casa No sonho eu vi você com outro Foi chute, foi soco E quebrei a casa Alguém me empreste um telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Coração tá dolendo demais Sem ela em minha vida Tenho mesmo é que voltar atrás Não vejo outra saída Eu pensei que pudesse esquecer Esse amor e paguei de tudo Não Quebrei a cara Eu não consegui E me arrependi Quero ser de perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer Essa ligação Alguém me empreste um telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Léo Magalhães Coração tá doendo demais Sem ela em minha vida Tenho mesmo é que voltar atrás Não vejo outra saída Eu pensei que pudesse esquecer Esse amor e paguei de tudo Não Quebrei a cara Eu não consegui E me arrependi Quero ser de perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer Essa ligação Alguém me empreste um telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Quero falar com ela Quero falar com ela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Quero falar com ela Léo Magalhães Você é velho como chuva no deserto Glória linda que pra mim já é sucesso Nas suas mãos eu me transformo em um menino A verdadeira dona do meu destino Eu ganho o dia quando eu vejo o seu sorriso Basta um olhar pra entender o que eu preciso E eu sou louco, muito louco, apaixonado por você E eu não fico um minuto sem te ver Já tive uma, duas, três namoradas, nada tão profundo Mas com nenhuma me senti o maior e melhor homem do mundo Perdi a conta das paixões que eu tive Procurando alguém assim como você Que iluminou a minha vida com o seu olhar Me ensinou da sua maneira a arte de amar Eu admito que hoje sou o seu E duvido que alguém possa também duvidar Pago pra ver Que tem o amor mais gostoso do mundo E que trouxe a luz pro meu caminho escuro Não tem igual O amor tão puro que eu sinto por ela É paixão que tem do amor por Rafaela Já tive uma, duas, três namoradas, nada tão profundo Mas com nenhuma me senti o maior e melhor homem do mundo Perdi a conta das paixões que eu tive Procurando alguém assim como você Que iluminou a minha vida com o seu olhar E ensinou da sua maneira a arte de amar Eu admito que hoje sou o seu E duvido que alguém possa também duvidar Pago pra ver Quem tem o amor mais gostoso do mundo E que trouxe a luz pro meu caminho escuro Não tem igual O amor tão puro que eu sinto por ela É paixão que vem do amor por Rafaela 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 Tô cansado de te procurar Telefone você nunca está Diz pra mim se ainda faz sentido Te desejar Tenho andado meio assustado Será que você tem evitado Diz pra mim se ainda faz sentido Te procurar Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar Da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance, não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Eu não quero ser inconsequente Mas preciso te ver frente a frente Eu preciso te falar, falar da minha vida Sem você eu sou um desacerto Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Levar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Vem, quero uma chance, não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz de mim o seu caso mais sério Vem, faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo esse amor que venero Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Vem, quer uma chance, não vou desistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz de mim o seu caso mais sério Vem, faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz o seu corpo, esse amor que venero Léo Magalhães Hoje eu tive uma conversa com meu coração Pois ele anda descuidado com a solidão Se apaixona de repente quase todo dia Amanhece e já não sente mais o que sentia Todo amor que é feito às pressas é carta marcada Pode até ganhar o jogo, mas não vale nada Querendo achar alguém, amor pra vida inteira Não quero viver de paixões que vão virar poeira Não quero ter na minha vida um amor cigano Alguém que seja só mais um engano E me abandone no amanhecer Eu quero ter Alguém que deixe eu navegar tranquilo E mergulhar nas águas de um rio Transportado de prazer E mergulhar nas águas de um rio E mergulhar nas águas de um rio Todo amor que é feito às pressas é carta marcada Pode até ganhar o jogo, mas não vale nada Quero embaixar alguém, amor pra vida inteira Não quero viver de paixões que vão virar poeira Não quero ter na minha vida um amor cigano Alguém que seja só mais um engano Que me abandone no amanhecer Eu quero ter alguém que deixe eu navegar tranquilo E mergulhar nas águas de um rio Transbordando de prazer Não quero ter na minha vida um amor cigano Alguém que seja só mais um engano Que me abandone no amanhecer Eu quero ter alguém que deixe eu navegar tranquilo E mergulhar nas águas de um rio Transbordando de prazer Leu Magalhães Quando a solidão invade o quarto de manhã A minha alma chora procurando por você No cheiro de paixão, no velho cobertor de lã É tão forte nessa hora que chego a sentir prazer E a saudade não me deixa te esquecer Me deu carinho E quando amanheceu Seu amor nem me fez hora extra Bebeu meu vinho Depois desapareceu da minha festa Jurei não mais me entregar Pra amores assim Mas na hora cá Não depende só de mim Acontece que meu coração Não resistia sem sensatez E caiu no truque da ilusão Mais uma vez Me deu carinho E quando amanheceu E quando amanheceu Seu amor nem me fez hora extra Bebeu meu vinho Bebeu meu vinho Não resistia sem sensatez E caiu no truque da ilusão Mais uma vez Jurei não mais me fez Jurei não mais me entregar Pra amores assim Mas na hora cá Não depende só de mim Acontece que meu coração Não resistia sem sensatez Não resistia sem sensatez E caiu no truque da ilusão E caiu no truque da ilusão Mais uma vez Amém 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 Mas mesmo assim você só maltrata E fica no meu coração